Hoje o estado do Amazonas já registra quase 10 mil mortes pela Covid-19. As mortes pela doença no Amazonas registram uma alta de 41% após a crise causada pela falta de oxigênio em hospitais de Manaus. A comparação foi feita com base em dados atualizados de óbitos da Fundação de Vigilância e Saúde do Estado. Feita nos cinco dias antes da falta de oxigênio, o Amazonas havia registrado 500 mortes por Covid-19 ou, em média, 100 por dia. Entre os dias 14 e 18, entretanto, esse número saltou para 706 óbitos, média de 141 por dia. Os dados utilizados nesse caso são de mortes por dia, não o de registros diários de mortes coletadas pelo consórcio de imprensa. Os casos da doença aumentam. As cenas de superlotação nas unidades hospitalares do governo se repetem. E no pronto-socorro 28 de agosto, as imagens chocam. Olha aí a situação que está aqui, ó. Olha a situação aqui, ó. Tudo molhado, com goteira. Está mais molhado aqui dentro do que lá fora na rua. Olha a situação aqui, ó. Está tendo que colocar os baldes de material hospitalar para ser como aparador das goteiras aí. Como se não bastasse a superlotação, agora, devido às fortes chuvas que caem no estado, dentro do hospital 28 de agosto, existem goteiras nas enfermarias, no meio dos pacientes que estão internados. Molhado. Entendeu? Superlotação dos leitos aqui, ó. Vamos botando as macas de qualquer jeito aqui. Os enfermeiros ainda agora estavam discutindo justamente por causa dessa superlotação. No Platão Araújo, idosos continuam nos corredores, continuam sem vagas nas enfermarias. Os pedidos de socorro por UTIs continuam. E agora, de Manacapuru. Eu venho aqui através desse vídeo pedir ajuda. Socorro. Meu pai precisa de uma UTI urgente. Eu peço que todas as autoridades competentes olhem para esse vídeo, que esse vídeo chegue na mídia. O meu pai está no hospital de campanha de Manacapuru precisando de uma UTI urgente. Eu preciso que alguém se mova, porque tem vaga lá no Delfina. Eu já tive essas informações. Tem vaga em vários hospitais. Tem vaga de UTI, mas não querem liberar para as pessoas que estão precisando. Em nome de Jesus, que vocês se movam, que alguém faça alguma coisa. E façam, e me ajudem. Ajudem a minha família. O meu pai precisa desse leito de UTI agora. É urgente. Por favor, divulguem. Me ajudem. O meu pai precisa de ajuda, gente. A saúde do Estado está na UTI. Seja com pacientes acometidos pela Covid-19 ou pela negligência, a falta de cuidado em fazer um atendimento no primeiro momento em que o paciente procura a unidade de saúde. Em outubro de 2020, estivemos na casa da dona Tatiel Alves Medeiros, de 32 anos. A mesma sofria com uma doença diagnosticada como células gigantes. A mesma precisava fazer a biópsia no EFSECOM, Fundação Centro de Controle de Oncologia. Eu peço ajuda, por favor, que o que puderem fazer a gente está aqui, porque é muito ruim, é muito difícil. Tem noites que eu não consigo dormir. Eu viro para um lado, dói. Eu viro para o outro, dói. E aí a gente pede, pelo amor de Deus. Na última semana, a irmã de Tatiel mandou fotos ao programa Amazonas Diário e relatou que ela conseguiu fazer a biópsia, mas não conseguiu receber o resultado. Tatiel tentou salvar a própria vida. A biópsia dela, ela já fez no EFSECOM, lá no EFSECOM. A mulher de lá ficou de ver se consegue mais rápido para ela a biópsia, o resultado. E ela ficou de receber agora, dia 26. Só que a responsável lá pela biópsia falou que os médicos estão tudo... Não tem médico para assinar, para dar... Não sei, mano. Sei que tem uma enrolação horrível lá por causa desse negócio aí. E o médico não quer atender ela por causa dessa biópsia que ele está esperando. Acho que ele quer que ela morra para poder ele atender ela morta. Já fez a biópsia, ela está só esperando esse resultado que estão segurando lá, não sei comprar, dar para ela. E esse médico que quer operar ela quer primeiro ver essa biópsia, entendeu? Acho que é por isso que ele também não fez nada por ela. Aí está dependendo também dessa biópsia ser liberada lá para poder, acho que ele ia operar ela. O problema foi questionado ao vivo no programa Amazonas Diário. Vocês viram, né? Que não é só o Covid que está matando no estado do Amazonas. Não é só o Covid. Existem outras doenças que estão matando aqui no estado do Amazonas. Eu recebo todos os dias várias denúncias que os SPAs da cidade eles estão hoje só atendendo Covid. E eu pergunto para vocês quem é que está atendendo as outras enfermidades? As outras doenças? Qual é o hospital? Qual é o hospital? que está atendendo? Nenhum, gente. A população está morrendo de qualquer jeito. Essa matéria que você está acompanhando aqui conosco neste exato momento essa reportagem foi exibida em outubro de 2020. A demora para a entrega de um resultado de uma biópsia resultou em mais uma vítima. Tatieri faleceu no último sábado. A mesma apenas aguardava o resultado do exame pois não precisavam da cirurgia custeada pelo governo pois iria fazer o procedimento em um hospital particular. Tatieri é apenas mais uma que perdeu a vida para o descaso público com o ser humano no Amazonas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.